Muito bem, reportagem do 14 News, falar diretamente aqui da região do Fórum, onde nós temos obras acontecendo, ligação importante entre a Castelinho, a Avenida do Fórum e depois a sequência que vai em direção a Rubião Júnior. Então nós temos que mostrar um pouquinho como que está essa obra, pelo menos do lado de cá. Também vamos aí exibir para vocês as fotos de outros trechos, neste momento, o andamento dessa nova ligação desse setor de Botucatu próximo Árvore Grande e também Rubião Júnior. Desse setor que nós estamos falando é possível ver as máquinas trabalhando, preparando toda esta estrutura para que a gente faça a ligação. Aqui, a gente vai mostrar para vocês, aqui é a Avenida do Fórum, que vem aqui do próprio Fórum de Botucatu. Aqui é o Fórum, que está instalado e do lado de cá é a Avenida, onde aquele carro está entrando, é a Avenida onde vai dar acesso a Castelinho. Então aquele carro, ele vai fazer a rotatória e na sequência ele vai sentido Castelinho, aquele sentido à esquerda que ele fez. Então quem sai dessa via, como esse carro aqui, Prata, e o pessoal vai poder depois fazer isso, vai poder fazer essa ligação aqui, até Rubião Júnior, que fica lá do outro lado, do lado de baixo Árvore Grande e do lado de cá a gente tem Santa Elisa, Riviera, então é toda essa região que está passando por obras. Uma ligação importante que nós teremos e o pessoal trabalha, lógico, primeiro na preparação do pavimento, galerias e depois que nós teremos as melhorias neste local com o asfaltamento por fim. Você também vai acompanhar fotos aéreas de como que está o andamento da obra em outro trecho já, onde o asfalto já começou a ser colocado. Essas fotos foram divulgadas pelo prefeito Mário Pardini. Então nesse trecho a gente vê até alguns carros já circulando, alguns das empresas e outros, do pessoal chegando com o acesso mesmo, porque aqui era uma roda de terra muito íngreme, muito irregular, e agora está sendo feita toda a preparação do solo neste trecho. Então é isso, você acompanha as imagens como as obras estão indo, e a gente depois vai ter, logicamente, a evolução dessas melhorias aqui nesse local também. Um abraço a todos, você continua com a gente aqui no 14 News, até mais!